hoje nós vamos fazer esse delicioso maravilhoso doce de ovos para fazer nossa receitinha nós vamos usar a gema de 12 ovos eu tenho como retirar manualmente a gema da clara o vídeo no canal eu vou deixar o link abaixo da descrição desse vídeo aqui ó eu já passei as gemas pela peneira aí eu vou deixá-las reservada em uma panela eu vou colocar 12 colheres de sopa de açúcar e 12 colheres de sopa de água para cada gema a gente usa uma colher de açúcar e uma colher de água aí eu vou mexer misturar antes de levar ao fogo eu misturei bem agora coloquei a panela no fogo baixo aí nós vamos deixar até ele ferver sem mexer para não cristalizar a hora que tiver fervido e você vê que o açúcar já derreteu todo aí sim aí nós podemos mexer e a gente vai ver dando ponto pérola e em alguns minutinhos já adquirem esse ponto ó a calda ó já atingiu ponto pérola ó quando você faz assim ó ela escorre e ficam as gotinhas na ponta da da colher então já adquiriu ponto pérola então agora nós vamos desligar e esperar 10 a 15 minutos esfriar você pode dar uma mexidinha depois que desligar e conta uns 10 a 15 minutos e enquanto a calda vai esfriando nós vamos pegar as gemas colocar uma colher de sopa de maisena é para dar consistência do creme mais firme para recheio que vai ser para recheio ou para ganache gente fica uma delícia também só que mais consistente do que aquele outro doce de ovos que eu tenho no canal gente e as claras você pode fazer outras receitas inclusive no canal tem várias receitas de clara então agora a nossa caldinha já passou os 15 minutos já deu uma esfriada uma amornada então agora nós vamos colocar as gemas e só no fogão agora em cima do fogão no fogo baixo nós vamos mexendo sem parar ou quando tiver nesse ponto aqui ó você desliga a panela eu vou pegar e colocar aqui nesse refratário e aí está pronto nosso recheio para bolo ó que maravilha que ele fica fica perfeito olha como que ele fica a consistência ó ó é desse jeito que tem de ficar ó aí ele não cai da colher e e aí e aí